Quando eu comecei a fotografar, acho que eu tinha 8, 10 anos e eu fotografava em casa, os bichinhos, os amigos, as excursões, mas eu tinha 8, 10 anos, muito cedo. Então eu comecei nessa idade. Eu me divertia muito e hoje eu me divirto na minha vida, a minha vida é muito boa. Transcrição e Legendas Pedro Negri A grande contribuição dele foi ter transmitido o entusiasmo que ele tem com a fotografia, como meio, como possibilidade. A fotografia é uma possibilidade de ver e de pensar, e é uma possibilidade de transmitir esse ver e de pensar. E ele tem conseguido ser um grande incentivador da fotografia. Tem várias coisas para a gente falar a respeito do Thomas, mas eu acho que o que é mais interessante, e provavelmente outras pessoas já disseram, já falaram, é que ele teve uma grande influência na fotografia brasileira, como fotógrafo, mas principalmente como pessoa, por conta da paciência que ele teve sempre com todo mundo e da grande generosidade. Se eu tivesse que escolher uma coisa para falar a respeito do Thomas é que ele sempre foi muito, mas extremamente generoso com uma geração grande de colegas fotógrafos. E como conselheiro da coleção Pirelli, ele tentou imprimir a visão dele, que era uma visão muito aberta, muito aberta para os jovens também, mas é também muito rigorosa. Ele sempre fez questão da qualidade. Na minha carreira eu sigo de acordo com o meu caminho, minha possibilidade. E isso vem como um acessório de vida, então vem de vez em quando, também não é todo dia, né? Então quando vem eu fico muito contente. Ah, é uma recompensa da minha atividade profissional, não é profissional, a minha atividade de fotógrafo. É muito gratificante quando vem uma coisa assim, é ótimo. A felicidade, a felicidade e a boa vida, isso é que me interessa. A felicidade, a felicidade e a felicidade, a felicidade e a felicidade, a felicidade e a felicidade. Exito, não tem hesitação. Não tem hesitação nenhuma, eu vou imediatamente para aquilo que eu quero. O meu trabalho é um trabalho que não necessita muita previsão. Quer dizer, se eu recebo um convite para fazer uma coisa, eu faço. Exatamente porque não dá para planejar a vida. A vida vem. Digo o seguinte, na reunião, eu levanto e faço o seguinte. Viva a fotografia. É isso aí. Ele tem um caráter muito bom. Muito cativador. Com a capacidade de aglutinar e congregar as pessoas. Muito legal, muito interessante. E eu acho que é uma... É querido. Eu não conheço uma pessoa que não gosta de Thomas. Mas no mundo fotográfico, isso é quase uma raridade. Eu acho que é um caráter muito bom. Eu sou um fotógrafo. Estou muito feliz, muito contente da minha vida. Eu sou um fotógrafo.